Salve rapaziada, beleza? Vocês viram que eu consegui a skin... que eu consegui? Não, né? Vocês viram que eu apresentei a skin do Bruno a vocês e agora eu descobri, agora apareceu um botão de como vocês vão estar conseguindo ela, tá? Na hora que eu tava gravando não tinha essa opção e agora sim eu vou mostrar essa opção e eu vou tentar pegar aqui o herói com vocês e vamos ver quantos K de diamante eu vou gastar pra pegar essa skin, tranquilo? Aqui no trocas aqui, isso aqui é por pontuação então quanto mais pontuação eu tiver eu posso estar pegando aqui posso estar pegando aqui alguns... eu não sei se é emoji, não sei se é recal eu sei que é efeito de eliminação também está aqui que é bem interessante, inclusive eu vou mostrar a vocês, tranquilo? Então vamos lá rapaziada, eu vou rodar aqui de 5 em 5 até pegar o Bruno, tá bom? Aqui é roleta, não tem o que fazer surpresa aqui, tranquilo? E só vamos, beleza? Então aqui a gente já tem 1, né? A gente tem 1, custa 1.500 pra você ver, então vamos rodar, vamos ver se vai dar certo vamos gastar já aqui, não quero ver aqui, não precisa me lembrar vamos dar uma pulada aqui, eu vou pular a animação, tá? porque eu acho que vai ser melhor depois eu vou pular a animação, só vai rodar essa pra cair 10, né? vamos ver aqui eu acho que quando cair 1, tá rapaziada? vou dar um exemplo, se cair ali a moldura, eu acho que não cai mais então pode ficar tranquilo aqui já pegamos aí algumas coisas inclusive peguei Hero efeito de surgimento, então isso aqui é o efeito que da hora, beleza o efeito ali, já pegamos e aqui a gente já pegou uma pontuação, tá vendo? a gente já pegou 84, então já posso trocar por outra coisa beleza, eu posso trocar por isso, tá vendo? que é um emoji eu acho que é um emoji, né? vamos comprar aqui o emoji beleza, emoji do Bruno a gente já pegou aí, tranquilo? vamos lá rodar novamente vamos rodar aqui, só que dessa vez eu vou pular a animação ó, não peguei nada beleza vamos rodar novamente novamente não peguei nada vou rodar novamente ó, peguei o Bruno peguei o Bruno nossa, peguei o Bruno tipo com 1500 diamantes que é bem, bem baixo, né? uma quantidade de diamante para uma skin top bem baixo, cara, bem baixo vou mostrar aqui acabei adquirindo ele cara, eu não gastei muito, velho eu não gastei muito também depende muito da sorte e ainda por cima eu peguei aqui o efeito de retorno, velho então praticamente aí eu peguei tudo já com mil eu tava com 18k praticamente 2k, né? vamos dizer 2k mais ou menos eu peguei tudo, velho olha que sorte só não peguei a moldura, né? eu não peguei a moldura nem sequências de eliminação que eu posso estar pegando né? eu gastei 2k para pegar a skin eu posso rodar mais uma vez aqui eu posso rodar só para acumular ali, né rapaziada? ó acho que já deu uma acumulada deixa eu dar uma olhada eu posso pegar aqui a moldura vou pegar a moldura por enquanto eu gastei 2k eu vou rodar aqui até pegar ali certinho vai que eu pego o efeito ali logo é, mas assim acho que vai demorar muito vamos pegar mais 4k aqui porque eu já gastei bastante aí acabei pegando aí sequência de eliminação então com 3k com 3k aí rapaziada eu acabei pegando tudo e isso é muito mais barato que é uma skin de roleta, tá? porque a skin de roleta custa 4k de diamantes e você não ganha efeito de nada, né? então vamos colocar aqui os efeitos aqui para vocês verem rapidamente cadê, cadê, cadê? opa tá ensinando eu aqui colocar emoji, velho vamos lá vou colocar o do Bruno o que é o do Bruno aqui efeito de batalha vou colocar o que eu acabei de pegar, né? ativo equipar calma aí deixar ele equipado efeito de retorno ativo ah, mas é só quando eu pegar a skin do Bruno, né? e ativo em uso beleza em uso padrão em uso padrão tranquilo vamos lá rapaziada deixa eu ver isso daqui aqui aqui você pode estar pegando o que? você pode estar pegando o baú, será? ah, você pode estar pegando aqui eu não sabia, tá? se você quiser comprar outra coisa aqui sobrou 300 não tem muito que eu posso estar comprando ah, aqui tem como comprar olha que da hora mas eu não vou comprar não porque vai ser eu comprei errado ali, né? então não compensa tá safe vou ficar por isso mesmo tranquilo e eu vou mostrar aqui os efeitos no campo de batalha deixa eu colocar aqui no personalizado rapidamente vamos lá colocar aqui na prática mesmo pegar o Brunão e vamos ver os efeitos aqui junto com vocês só vamos e é isso olha, a tela de carregamento agora é tipo uma propaganda, hein? olha que da hora, velho que da hora é aquela propaganda marota pelo menos em treinamento é assim vamos ver olha, apareceu o hero ali vamos ver o efeito nossa, rapaziada olha esse efeito meu querido olha isso daqui ô, louco esse efeito aqui é muito top, velho é muito, muito top eu lembro que tem a skin o recal de fogo o recal de fogo acaba custando cara, eu paguei mais de 3k e não consegui pegar o recal de fogo esse recal aqui é maravilhoso, velho olha isso aqui cara, que recal top aí o surgimento, né? tem o surgimento também eita, meu jovem nossa, 3k compensa demais rapaziada baseado aí no preço que o pessoal pede nas skins então vamos colocar aqui adicionar um pouco de ouro vou adicionar um pouco de ouro aqui vamos ver como que vai ficar vamos ver aqui o efeito de eliminação, né? ah, fica aparecendo super kill ali que da hora, velho nossa, o efeito tá... a bola pegando fogo é muito top, mano olha a bola pegando fogo aqui, rapaziada nossa senhora, cara olha isso aqui, rapaziada nossa, o efeito tá top, hein? olha isso aqui vou até abaixar a câmera aqui tô jogando no ultra, tá? cara, que top, velho que top, rapaziada ó, a bola pegando fogo ali ó, vou mostrar aqui a vocês, ó cara, olha a bola pegando fogo aqui que da hora, ó por causa da passiva aí a passiva acaba e a bola para a gente pegar fogo, tá vendo? nossa, que top, velho que top, que top eu acho que é uma das skins que mais valeu a pena, sabe? vamos ver a ultimate aí já levou a torre Zelong Zelong é malandrão, né? deixa eu soltar a ultimate aqui pra ver se eu consigo acertar ele vem aqui, querido olha lá, a ultimate fica fica bom, olha lá, ó da hora quero ver se a Zelong vai aguentar aqui, hein? e vai morrer, hein? cara, que da hora, rapaziada eu, particularmente, gostei muito, tá? eu acho que compensa demais demais a skin que mais compensa do jogo inteiro eu acho que é essa, velho porque além de ser uma skin top você acaba pegando o efeito de retorno aqui que, tipo, maravilhosa aí não preciso nem falar nada, velho e esse efeito é monstro, velho esse efeito é monstro certo? tem esse efeito aqui e tem um efeito quando você mata o cara aparece super kill vou colocar um bot aqui rapidamente então, olha lá super kill cara maravilhoso, velho deixa eu dar um pentakill aqui só pra mim ver como que tá a skin, né? um bot normal deixa eu ver como fica um pentakill vamos ver se aparece outro efeito não, não aparece podia ter um um efeitinho não sei se eu coloquei deixa eu ver aqui se pega com outro herói também aí a gente já faz o teste podia ter um efeito de eliminação ali, né? acho que eu não coloquei pré-ativar ou provavelmente não tem mesmo mas falta um efeito de eliminação ali acho que vai chegar logo mais quando vir um esquadrão desse herói deixa eu ver aqui na preparação rapidamente eita aí aí você buga o jogo, né, fio? é, rapaziada você vai avançar e dá uns bugs loucos, né? tá? é bem bem tenso deixa eu ver aqui onde que eu consigo colocar que eu acabei esquecendo preparação performance em batalha é, não tem um efeito de eliminação, tá, rapaziada? não tem mesmo seria interessante efeito de eliminação tem, né? não tem o... a notificação quando mata na verdade vamos ver se pega com outro herói, tá? vamos ver se compensa com outro herói vamos pegar o Hans aqui pegar um novo ADC aí vocês curtem esse ADC ainda tá feio pra dedéu né, o jogo tá tudo baixado mas vamos lá vamos ver se o efeito aqui do recal aparece no novo herói porque se aparecer no novo herói, velho compensa pagar só pela borda entendeu? porque a borda de fogo e a borda de raio aparece nossa olha aí compensa demais, rapaziada compensa demais, demais porque só pela só esse recal aqui era pra valer uns 4k porque mais ou menos quando o recal é muito top o pessoal cobra isso então, cara aqui é tipo sensacional, né, velho? olha isso daqui mano, muito top muito, muito, muito top cara olha, olha, velho tipo, mano muito linda então tem um efeito ali quando renasce e tal cara, que perfeito deixa eu ver lá se mata aparece também deixa eu já colocar aqui full build aparece também cara perfeito, velho perfeito, perfeito rapaziada perfeito, perfeito então, cara na minha opinião compensa demais, tá? se tiver uma moeda guardada aí cara, essa skin aqui não importa, velho vou pegar de qualquer jeito porque só o recal aqui já já vale a skin e é um recal que pega pra qualquer herói então isso é magnífico, velho não é sempre, né? então, é isso, tá, rapaziada? gastei 3k pra ganhar um efeito muito top uma skin linda também uma eliminação um efeito de eliminação ali eu, particularmente só achei que faltou ali uma notificação de kill ali quando matar apareceu uma notificação bonita só achei que faltou isso mas por 3k de diamante cara, não tenho que reclamar perfeição, velho beleza? então fique com Deus, rapaziada valeu e falou go!